O Centro de Controle de Zoonoses de Rolim de Moura está realizando a captura de cães e gatos soltos em vias públicas. A quantidade de animais nas ruas é grande e além de sofrerem por não ter um dono, oferece risco à saúde pública e ao trânsito. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses informa que quem tiver seu animal que o mantenha preso para não ser capturado. Os animais são identificados e recebem os cuidados necessários no Centro de Zoonoses. A gente começou na segunda-feira, esse trabalho de captura já foi um sucesso, a gente pegou muito cães e a gente está com uma quantidade grande aqui no CCZ. E a gente pede a população também que tem seu animal que deixa solto para tal da voltinha e essa voltinha às vezes não retorna e fica na rua causando transtorno, correndo risco à população. A gente está com um projeto de castração, a gente está trabalhando sobre as castrações. Os animais pegos de rua, eles estão sendo castrados aqui no CCZ. Hoje a gente tem uma grande quantidade de animais castrados, tanto fêmeas quanto machos, felinos. E fez a captura. O tutor ou se ele é um animal de rua que não tem ninguém que venha resgatar ele, esse animal tem o prazo de 48 horas a 3 dias. A gente sempre aguarda. Não veio, aí a gente vai e faz a castração. Castrou esse animal, fez o pós cirúrgico, o tratamento e aí esse animal é liberado para adoção. Qualquer pessoa que querem adotar esse animal, ele pode vir aqui com cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e adotar esse animal. O centro de zoonoses tem em torno de 90 cães e 10 gatos para adoção. O centro de zoonoses tem em torno de 90 cães e 10 gatos para adoção.